O Tribunal Superior Eleitoral, por cinco votos a dois, condenou mais uma vez o presidente Bolsonaro a ineligibilidade e, dessa vez, acrescentou o seu candidato a vice, o general do exército, Braga Neto, a não poder mais concorrer também nos próximos anos. Dois ministros mostraram que, em dia 7 de setembro, houve aquelas solenidades próprias do dia da independência, mas o tribunal entendeu que isso fez propaganda para a candidatura do presidente Bolsonaro e, por isso, ele teria que se tornar, mais uma vez, ineligível e o seu candidato a vice, o general do exército, também, dessa vez, seria. É interessante como nós temos tido condenações no Brasil por meras manifestações. Assim ocorreu com o deputado Daniel Silveira, com palavras absolutamente inadequadas, mas uma manifestação sem bloco a nenhuma. Com o presidente Bolsonaro, por ter colocado que poderia haver fraudes nas urnas eletrônicas, apesar de todos nós sabermos que não há nenhum sistema eletrônico, nenhum sistema que possa estar seguro contra hackers. O Pentágono, o mais seguro de todos os sistemas de controle de um país, já foi, repetidas vezes, violentado por hackers. Eu mesmo coordenei com o presidente Ney Prado, na Câmara Internacional de Direito e Economia, um dos congressos em que foi encerrado pelo eminente ministro Dias Toffoli, mas que o saudoso deputado federal Faria Lima disse que as urnas eletrônicas seriam possíveis de serem fraudadas. Por que que não há sistema que seja absolutamente incólamo aos hackers? Que, aliás, é o grande problema da inteligência artificial que nós vamos ter que enfrentar. Por mais que se regule o crescimento de hackers no mundo, é grande, porque hoje a meninada que está na escola, eles aprendem cada vez mais a lidar com esses elementos que, para mim, um velho de 88 anos, representam uma dificuldade enorme. Eu sou ainda homem que usa papel e caneta, mas os meninos de 7, 8, 9 anos que hoje trabalham com isso. Duas condenações sem que tivesse havido qualquer tipo de violência em que se tornaram inelegíveis, embora dois ministros, com os quais eu concordo, votaram contra a ineligibilidade, houve mais uma vez condenação para ter o nosso primeiro eleitoral. Cada vez mais, quando eu vejo no Brasil condenações com meras manifestações, me dando a impressão de que só um conceito de democracia que pode ser dito pelo Supremo Plano Federal ou pela justiça eleitoral, e não é aquilo que impôs o consequente, que eu vivi nesses 20 meses de debates consequentes, que seria o povo a definir e quem poderia representar o povo era naqueles que o povo elegesse, que eram os deputados, senadores, os vereadores, mas o poder judiciário é apenas um poder técnico, um poder para garantir aquilo que os outros fazem, mas quem não pode fazer. Foi assim que os concedentes pensaram a nova Constituição. Eu tenho visto condenações, inclusive até posições como, por exemplo, quando em relação ao Jovem Pan, em diversos veículos de comunicação, 15 dias antes da eleição, houve a punição, que estava na linha, de defender o candidato, que era o candidato que, enfim, não era aquele que os ministros supremos vieram votar, a maioria dos ministros supremos vieram votar. significa, em última análise, que no Brasil nós temos prisões por manifestações, inelisibilidade por manifestações. Mas quando eu vi um ditador, como é o Maduro, recebido com um tapete vermelho pelo presidente da República, e quando eu vejo a justiça eleitoral da Venezuela proibir a candidata que foi eleita por toda a oposição, como a sua candidata, e nós proibimos candidatos que foram também eleitos pelo povo, eu fico preocupado por ver cada vez mais a nossa justiça sem se semelhar à justiça da Venezuela. E o que me preocupa é que aquilo que a Universidade de Gotemburgo, da Suécia, declarou pelo Instituto Vedente que o Brasil é uma democracia apenas eleitoral, mas em que o povo não manda, onde há presos políticos e censura da livre expressão que, infelizmente, parece que a Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que mede a temperatura das democracias em todo o mundo, possa ter razão. Nós corremos cada vez mais o risco de entender que democracia no Brasil é o direito que cada eleitor tem de pensar rigorosamente igual ao que pensam os magistrados brasileiros. Obrigado.